Nos episódios anteriores... Deixe eu contar sobre Dhan Por muitos sóis viaja Passado por Dante Trigg, salva Sailor Ela avisa a Udhan Clothcry Primal Klebinho aqui na área Depois de um recesso aqui Por conta da... Vocês sabem o que né A equipe teve que parar por algum tempo Mas continuamos aqui, voltamos aqui tá A gente teve que dar uma pausa né Porque o pessoal estava Falando que estava piorando a situação e tal E voltamos agora Meu nome é Klebinho Estou aqui na selva Tanto que o nome do programa é Klebinho na selva né Mas enfim Estou aqui para ensinar a vocês Como sobreviver na mata De dez mil anos antes de Cristo Enfim Temos uma companheira que é machucada né A Gilberta E precisamos de catar a folha verde Folha verde serve muito para as... Muitas coisas né Para... Diarreia Vômito Cólica Curar ferimentos Arranhões Papeira É... Emagrecer E... Entre outras coisas né As folhas verdes aqui Elas adotadas de muitos poderes curativos Caralho Então vamos né Vamos lá É... No episódio anterior eu mostrei para vocês como é que faz esse arco aqui que eu estou E um Takapi também Caçamos um tigre que atacou nossa equipe Espero que João e o Roberto e Jussara estejam bem JJJ Mas enfim É... Vamos aqui olhar Uma agachada aqui para... Escreitar... Na natureza né Ah... Selva selvagem Selva selvagem né gente Cuidado Vocês não podem andar de qualquer jeito em um lugar desse Vamos lá Olhando para o sol São exatamente 1 e 13 1 e 13 1 e 13 Tem um lugar aqui para... Colocar nosso gancho Mas não temos gancho ainda Vamos Temos que arrumar materiais para desbloquear o gancho Enfim Vamos lá Toma Temos uma veada ali Uma planta azul Uma planta azul ali Mais tarde Clebinho fala o que? Vamos precisar Podemos fazer com ela Vamos correr aqui O instinto de Clebinho diz que era para cá Para cá era o caminho Dá para sentir o cheiro da planta né A distância A planta verde tem um cheiro peculiar Não Estamos adentrando em uma área Meio desconhecida Para cá Podemos ver que tem um animal ali Espreitado Ah... Esse animal não pode Ele não escapa do... O olhar predatório do Clebinho Temos a oportunidade de matá-lo Matemos Ele vai correr Assustado Com uma flecha no rim Depois Morrerá Morreu E aqui está a presa Como não sabemos Quanto tempo vamos viajar Você precisa de apenas Uma facada Para pegar tudo Que você precisa E não caça em tudo viu Deixe Algumas coisas Para os outros Porque não é só você que percebe Encontramos um lugar estranho aqui Ah... Coira Isso aqui é a visão do predador Olha a gente pode Aqui galera Você pode acender a flecha Caso precise Caso precise Caso precise Senão ela vai ficar queimando Queimando Vamos cheirar um pouco Para saber... Deixa eu apagar essa flecha aqui Senão ela vai... Se ficar queimando A gente perde a flecha Estamos chegando na área Onde precisamos Opa Os instintos de Clebinho Dizem que estamos sendo avistados De alguma maneira Achei O maldito Esse morreu Não viu nem sabe o que aconteceu Nós temos que disfarçar de um animal O animal O seu faixa Que eles ali são A concorrência Hiena do mato Um bicho muito paia Veio muito chato Veio oportunidade Que nem o que a BEM fez aqui Uma flecha na testa Resolve Vamos lá Marca de sangue Olhar atento Vamos procurar com esse indivíduo aqui Essa é a folha verde Vocês podem ver Ela é verde Não me diga Uns quatro apenas Uns quatro Aqui Tem muitas atrocidades Que esses homens Que acabamos de matar Fazem com os outros Olha aqui Olha Um turista Que nojo Turista Desprecavido Foi morto Esses arrombados Vamos procurar mais Procurar mais Um olhar predatório Do Clebinho Conseguimos identificar Ao longe O que precisamos Logo logo Vocês vão conseguir Adquirir essa Essa habilidade Essa façanha Mas Vamos lá Mas Opa Conseguimos Sentir A presença De mais inimigos Eles estão Caçando No território Errado Mal Ele sabe Que está no olhar Predatório De Clebinho Tome Tarde demais Para o indivíduo Clebinho É mais rápido Pranta azul Vamos Cheirar a mais A distancia Olha só Um animal Isso aqui Gente É uma tartaruga Um tiro no Rabicó Resolve Olha só Um animal Isso aqui gente Ou não Ou não Ela é muito esperta Ela se esconde Muito bem Olha só Carapaça É muito forte Mas você tem que ter Uma habilidade Certeira Para acertar A cabeça Mesmo que ela esteja Dentro da sua Caixa Vamos lá Errou Aí Acertamos Até mesmo A Clebinho Tem dificuldade Não tem dificuldade De acertar Mas vocês Com um pouco de treino Ficarão Podas Como o Clebinho Vamos pegar a folha E voltar para nossa amiga Moribunda Fique Fique atento ao mapa Não deixe Não ande contra o vento E nem a favor ao vento Seja o vento Entrar Esse altar Esse altar Chama Mucuhamba Taê Altar Dedicado A deusa da lua Aqui a lua Como vocês podem ver Entalharam nessas pétalas Mokontau Eokunbei Também é usado Para festas Cantigas E é isso aí Fique esperto Quando houver um décis Sempre tem Algumas Trouxas Escairando Na floresta Para pegar Os turistas Desafios Toma Vocês podem ver Que o Clebinho Não deixa A tartaruga quieta né Temos mais plantas Azul ali Logo logo Descobriremos Como usar Quer dizer vocês Porque ela é nem um sapo Opa Mais Bandidos Que margem rapaz Toma Não sou margem Não rapaz Margem Uma palavra muito feia Viu gente Não vou falar para vocês O que significa Você pensa que acerta Quebrindo Ai Acertou mesmo Homem Comemos um pouco de carne Curativa Rapidamente Recuperamos os nossos Ferimentos É isso aí Viu como é que Não pode sair correndo No meio da floresta Porque você não sabe O que tem Logo ali Tinha uns arrombados Esgueirando Nossa caverna Mas o Clebinho Conseguiu Ele está voltando Shirley Toma ai Shirley Voltei Para sua ferida Ela queira Para sua ferida Minha filha parameters Ah Foi um bandido Que eu matei Naw Isso é uma técnica usada para os ferimentos, você mói com os dentes, com a saliva e taca nos ferimentos, é uma cor muito, e é dolorido, doloroso. Usamos um galho para poder morder com toda força, porque é uma dor insuficiente por carga, é mais feito por um tigre, folha de manga serve para proteger. Sim, sim, sim. Ela quer que encontremos os outros e mande para cá antes de ir para o nosso objetivo. Acho uma boa ideia. Acho uma boa ideia viu gente. Mais fácil você era ouvir conselho do que ouvir coitado. Tá certo. E com isto concluímos a parte das feridas. O uso da medicina local. Agora podemos mostrar para vocês como é que se constrói uma lança. Lança seguida de três sitens. Você precisa de madeira de amieiro, ardósia e juncos. Nada mais e nada menor. Vamos lá. Uma lança feita já. Rapidamente Clevinho consegue construir. Podemos ver que temos mais equipamentos. Fragmento de capala. Fragmento arremessável hortal feito pelos ossos afiados. E esse aqui é um poderoso tacapefeito internamente de ossos endurecidos. Os ossos muito fortes. Capazes de destruir ossos. Vamos lá. Vamos lá. Hum. Logo, logo vamos. Vou ensinar. Você vai fazer um isca e bomba de ferroem. Uma bomba usada da época. e aqui conseguimos habilidades de coletar nossa amiga aqui nos ensina habilidades que revela a mais ou menos 200 passos do terreno é as plantas local e temos aqui também que as plantas são exibidas no mini-máter é tipo um gps é isso aqui nós podemos curar normalmente né uma barra de vida é como temos nosso um ponto temos que ser muito espertos é o que vamos usar e vamos ver e como esse aqui a ele aumenta a nossa visão sobre as coisas e atividades e missões vamos colocar essa essa habilidade aqui e temos aqui a vila nossa vila população da tribo como podemos ver nossa missão atual é reunir mais vingas para que possamos ir para o nosso objetivo que era o inicial 1 mas como somos poucas pessoas precisamos de mais ajuda mais pessoas com habilidades diversas e aqui nós temos o que temos na bolsa não é verdade eu vi habilidades confecções e um mapa e como vocês podem ver aqui é o nosso ponto de rota tensaiu chama leve tensaiu chama para sua a vila e ensinará como domar fernas e chamar uma coruja dificuldade é fácil e concede um pouco de experiência e tome essa pira a dificuldade é fácil pouca expo expo população viagem rápida aqui possamos podemos é ver já rapidamente entre uma tribo a outra vamos ter que dominar a área ser tipo um prefeito local e imagina o Clebinho prefeito né que coisa legal e vamos ver para onde vamos agora o Clebinho vai abrir o mapa e vai marcar a posição ali aqui são os animais que têm cada reparte aqui dessa região é bom você sempre anotar para quando você precisar de caçar você não vai ficar perdido e procurar à toa vamos lá como essa área aqui é muito bem conhecida por Clebinho e o Clebinho consegue avançar com mais facilidade mas você que é menos experiente ou você que é mais experiente você que é mais experiente está vendo esse vídeo você vai entender o que o Clebinho quer dizer mas você que não é tão experiente assim siga as instruções de Clebinho 100% e você será ficará vivo por bastante tempo ali está o primeiro objetivo sempre atento viu gente sempre atento sempre atento a produção é aqueles mamutes ali é o momento agora é é o momento certo para mostrar aqui é só para ele o Clebinho é o momento certo não beleza é você pode prosseguir aí até o objetivo beleza e seguir o roteiro tá bom tá bom obrigado é aquele animal ali soltou um pum violento viu gente olha o rastro de pum galera estamos estamos verificando aqui uma uma parte né de uma parte perdida aqui da floresta tinha uns símbolos como você pode ver e acabamos descobrindo uma passagem um esconderijo ok fiquem atentos nessas marcas essas marcas podem indicar alguma coisa ou esconder algo como estava escondendo esse é tá bom pensando o que rapaz olha revoltou matei seu pai se a revoltar corre não tá fugindo você começa uma briga e corre que espécie de animal é você tal do mula correu né cagão sem exceção tem que ser preciso imortal entrou no olho e saiu na nuca olha que bonito verde verde musgo ardósia Ardózia Foi muito rápido, eles não tiveram chance E essa aqui é uma folha vermelha Ué Ué Eu matei dois Pra onde foi aquele amaldi? Ele correu com duas flechas na cara Caralho, o maluco é brabo Incrível Isso é a vontade de viver, Leônima Encontramos piras Piras são grandes sinalizadores que marcam seu território após serem tomadas Cabe com os inimigos próximos acenda a pira para tomá-los para sua tripla Piras tomadas bloqueiam pontos de viagem rápida e oferecem locais seguros para descansar e acessar o seu depósito de recompensas Então vamos O porco fugiu Com duas flechas na cara É inacreditável Mas Mas Clebion poderia caçá-lo Mas Temo que temos inimigos por perto As flechas foram abandonadas por aqui Alguma coisa catou aquele bolo Estranho Estranho Muito estranho Como vocês podem ver a beleza do local Possui muitas planícies, montanhas De picos elefados E o dia amanhece do nada Olhem Que lugar bonito Bem preservado Mal sabem que daqui a mais de 10 mil anos esse local vai ser destruído e formado uma cidade Tristeza Pira de Nakuchi Mas agora vai ser a pira de Clebion Pira nisso Pirem no que o Clebion é capaz de fazer para tomar a pira Pirem Pirem E ai galera beleza? Gostaram do episódio? Em busca da Pira Perdida Não era para ser a Pira Perdida não é É só para... Pirem Pira Perdida Enfim Espero que tenham gostado Deixa o like, compartilhe Deixa os comentários ai O que vocês acharam O que vocês acharam? Então o Dom se diverte É nóis Valeu Tchau 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 Tchau